E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Kai, sejam todos os vídeos mais um vídeo aqui no canal Hoje trago pra vocês mais uma incrível história Que se você gosta, deixe um like só pra notar o que é muito importante Aproveita também, já se inscreva no botãozinho primeiro aí embaixo Marque o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo E compartilhe para os seus amigos, pra gente estar mostrando aqui uma plataforma Que gostamos muito do conteúdo e ele continuar aqui pra gente estar assistindo juntos, fechou? Hoje eu quero saber se você do outro lado consegue adivinhar o nome desse personagem bem aqui Se você souber, comenta aqui embaixo, deixando um coração no seu comentário E lembrando todos vocês que tá saindo vídeo de mine todo dia lá no canal da casinha O link tá aqui no primeiro comentário fixado Mas agora sem mais enrolações, vamos começar a ler de hoje Que é uma estúdia dublada As Cores da Unicórnio Criada pela Ana Stories O link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais o trabalho dela Agora vamos contar até 3 e vamos começar juntos É 1, é 2, é 3 e começou Olha que fofinho As Cores da Unicórnio O arco-íris Anos atrás, hospital Senhora, parabéns, é uma menina Ela é linda Nossa, todos eles são muito lindos O que houve, doutora? Algo errado com a minha filha? Na verdade, sua filha nasceu especial Como assim especial? Bom, sua filha possui o dom das cores Ela comunica seus sentimentos através das cores Vão perceber quando seu cabelo ou até mesmo seus olhos mudarem de cor Em nosso mundo, esse acontecimento é muito raro Bom, seja como for, darei muito amor e carinho para minha filha Será que quando ela está aqui em casa? Ela vai ficar de uma cor, feliz de outra Nossa filha é muito estranha Do que está falando, Mário? Que isso? Nenhum de nossa espécie consegue fazer isso O que as pessoas vão falar? Não importa É a nossa filha Não se preocupe, querida Vai ficar tudo bem Você vai se chamar Lucy E será uma grande unicórnio Nossa, ainda bem que a mãe dela está cuidando dela, né? Porque o pai dela, pelo jeito... Semanas se passam e Mário não consegue aceitar que sua filha tenha nascido Diferente de todos os outros unicórnios Então ele decide abandonar sua família Deixando Lucy e sua mãe sozinhas Não Ai, meu Deus Após alguns anos, a mãe de Lucy decide matricular ela em uma academia de unicórnios Mamãe, tem certeza disso? E se o pessoal não gostar de mim? Querida, eles vão gostar de você Eu sou a unicórnio estranha, mamãe Olha pra mim Ah, para Sério? Mas sabe o que eu vejo? Um unicórnio muito especial que possui um dom maravilhoso Obrigada, mamãe Mas agora termine de se arrumar, querida A viagem será bem longa Tá legal, mamãe Falta só colocar algumas mudas de roupas Será que essa escola será boa? Ficaria muito tempo por lá Espero que a mamãe fique bem Ela trocou de cor todo momento Mas bem, querida, vamos Nosso trem deve partir em breve Sim, mamãe Algo errado, querida? Não quero te deixar sozinha, mamãe Vai ficar tudo bem, Lucy Eu prometo Vamos Sim Minutos depois na estação Bom, esse é o seu trem, querida Ele te levará para a escola Adinama É uma escola muito famosa Sentirei muito sua falta, querida Mamãe Eu te amo Ela parece que está muito triste, gente Eu também te amo, querida Ela ficou azul Agora melhor rir Ou perderá o trem Sentirei sua falta, filha Espero que fique bem Minutos depois, dentro do trem Meu Deus, será que eu vou ficar bem nessa escola? Preciso me controlar para não mostrar meu dom Não quero que as pessoas tenham medo de mim Lucy, perdida em seus pensamentos É interrompida por Mia Que também estava rumo à escola Adinama Iu, posso me sentar aqui? Os outros lugares estão cheios Claro que pode Obrigada Ih, gente, eu não gostei muito dessa menina, não Está com a cara que... Está indo também para a escola Adinama? Sim A minha mãe me obrigou Bom, eu também Mas minha mãe não me obrigou Gostei de você Tenho uma cara engraçada É engraçada Me chamo Mia Pra vir Eu sou Lucy Sinto que seremos melhores amigas Horas mais tarde Olha a cara dela, velho Eu sei, eu sei Ele é tão lindo Meu Deus Isso é... Ai, não Isso é... Ai, ela trocou de cor na frente dela Ih, fique calma Não se preocupe Parece que você é especial Não precisa ficar com medo Obrigada Bom, então parece que chegamos Ih, gente, ela não está... No seu ver Christian passar Deixou transparecer um sentimento Que ela não conseguiu explicar Pelo visto Você está louquinha Por aquele unicórnio, não é? Ah, eu... Bom, não posso negar Ele é bem gatinho Ele parece ser bem popular Sim Mas que ela gosta do menino, hein, gente Precisamos ver nossos quartos Ah, eu não acredito nisso O que? Meu colega de quarto é um unicórnio Chamado Christian Quem será ele? Será que é aquele menino? Eu não sei Mas estou brava Porque não sou eu E quem é seu colega de quarto? Uma garota chamada Becca Ela tem cara de metida Como ela sabe? Não seja tão malvada assim, Mia Bom, melhor eu ir pro meu quarto Eu vou junto com você Por quê? Porque eu raramente vou poder te ver Quero aproveitar meus últimos momentos Não exagera Eu sou despedida, velho Você é muito engraçada Com esse cabelo mudando de cor Me desculpe Não consigo me controlar Não se preocupe Agora vamos lá Eita, gente Vai dar ruim isso, né? Quarto 240 Bom, melhor eu ir para o meu quarto Nos vemos depois, Lucy Boa sorte com seu colega de quarto Você também, Mia Tchau Mia Mia só lembra da Mia Colucci É Colucci, né? A Mia do RBD Ele Você é minha colega de quarto Eu sou o Christian Nossa Prazer Me chamo Lucy Lucy Espero que a gente se dê bem Calma, Lucy Se segura Não pode revelar seu dom para ele Imagina Enquanto isso Quarta da Becca e Mia Ela fica apaixonada e muda de cor Sei lá, fica vermelha Olá Doideira, velho Você é minha colega de quarto? O que está parecendo, sua sonsa? Sonsa? Eu? E? Será que pode pegar minhas bagagens lá fora? Como é? Sabe? É que fiz minhas unhas e não quero estragá-las E por que eu faria isso? Você quer ser arrogante logo de primeira vista? Meu Deus, velho Eu não irei pegar sua bagagem Mano, do mal Ela parece ser rica em mim Que inveja da Lucy Aposto que está com um cara super gatinho agora Já eu? Estou com uma gata metida Vamos, querida Agiliza Que elas duas acharam bonito Já estou indo Minutos mais tarde na aula de transformação Olá, alunos Sejam bem-vindos à Escola de Nama Hoje iremos aprender sobre transformações Irei fazer uma pequena transformação para que possam ver Observem com atenção Eita Viram? A transformação se baseia na ideia de nossos sentimentos Sentimentos Linda Porque está legal Sim Podem começar Ela vai virar várias cores Mostrem suas transformações Se for em base de sentimentos, olha lá E todo mundo vai ver O que é você? Ela é? Isso, eu tenho isso desde que nasci Me desculpem Não tem por que pedir desculpas, jovem Você possui um dom muito bonito Que se comunica através das emoções Exatamente Minha amiga Lucy é um unicórnio muito especial Eu estou gostando dela agora Ela está defendendo ela Tanto faz Era só o que faltava Um unicórnio estranho em nossa escola Que isso? Chega, chega Vamos voltar à aula Bom, vamos ler agora o capítulo da transformação suprema Beca, lê o primeiro parágrafo Tá, legal, prof A transformação suprema Se baseia na junção de sentimentos Porcaria Ele deve ter visto Com certeza ele deve me achar Uma unicórnio muito estranha agora Eu acho que não, hein Acho que ele gostou de ver essa transformação Você parece abatida O que houve? Christian me viu Isso não importa Não deve deixar de viver por medo Das pessoas te julgarem Eu estou gostando dela agora, gente Já eu, caí com uma colega de quarto Muito metida Eu já não fui com a cara dela Pobre, Mia Metida e chata Bom, nos vemos depois, Mia Preciso pegar alguns livros na biblioteca Te vê de depois, então Estou gostando dela agora, gente Estou achando que ela é Vejam só se não é unicórnio estranho da escola Veio fazer o que aqui? Pegar alguns livros Que isso, cara Sai fora daqui, garota Coisas estranhas como você Não são bem-vindas aqui Que isso? Que chorona Deixem a garota em paz E por que você se importa com isso? Ele defendeu ela Ela não é normal igual a gente, afinal Olha, que cara babaca, gente Acho melhor você não se meter comigo Eu? Você quem sabe Mas isso não terminou Obrigada Não se preocupe Ele não vai te perturbar de novo Tadinha Ela está com medo Não precisa ficar com medo de mim Eu não vou te fazer mal algum As pessoas têm medo ou raiva de mim Já sei Por que não vamos pra estufa? Assim conversamos melhor Ih, eu shippo, hein? Eu shippo Juntas depois na estufa Parece que você consegue se expressar através das cores Isso é bem raro pra nós Parece que você é mesmo especial Especial Meu pai abandonou minha família quando soube que nasci assim Ela está contando pra ele Então ela se sentiu segura pra contar pra ele As pessoas ficam longe de mim por causa disso Bom, da minha parte Eu nunca faria isso a você, Lucy Estou comprometido a sempre te proteger Por que fazer isso? Você mal me conhece Eu sinto que você é uma boa unicórnia, Lucy Ele é tão fofinho Por favor, me deixe de conhecer mais Eu quero aprender sobre o seu mundo das cores Bom, tudo bem Uma semana depois Eu shippo muito O que? Christian? Ah, por que tive que cair com uma colega de quarto chata? Ah, ela ficou sabendo agora Não fale assim, Beca Ela deve ser legal em alguma coisa Você não tem notão nenhuma, Lucy? Não tem mesmo Olá, olá Minha tá aqui Preciso que faça um chão pra mim Eu estou muito nervosa Claro Fare isso, Beca Por que você aceita isso? É só falar não Pois é Eu não consigo dizer não Ela tem um jeito fofo Que me deixa louca Ah, para Não é desse jeito que está pensando A menina maltrata ela Ela gosta da menina Ela quer suir Ela tá depois, Lucy Meu Deus Está tão na cara Bom, melhor eu ir pro meu quarto também Não é, Lucy? Isso aí também tá na cara, hein? Lucy, eu queria Sim O que acha de sairmos no final de semana? Seria perfeito Sério? Que bom Vamos nos divertir bastante Alguns meses se passam e Christian fica cada vez mais próximo de Lucy Onde aquela amizade ia se tornando um grande amor incontrolável Que fofinhas juntos Que fofinhas juntos Sim As aulas estão quase no fim Depois disso, estaremos de férias Isso mesmo Quando gostamos de uma pessoa Acha que devemos nos arriscar e dizer o que tentimos? Bom, eu acho que sim Se não tentarmos, nunca saberemos se vamos ser correspondidos Isso é verdade Você gosta de alguém? É Eu Eu gosto de uma pessoa Beca, não é? Estou tão na cara assim Você sempre faz uma cara boba de apaixonada Impossível, não é? É verdade Bom, vou me declarar hoje, Lucy Me desistou Mas nossa, aquela menina maltrata ela, hein? E quanto a você Quando vai se declarar para o Christian? Será que ela que vai se declarar ou vai ser ele? Vai negar que é louca por ele Quando você ouviu nessa escola Você ficou louca por ele Mas eu não sei se ele vai querer algo comigo Eu tenho certeza que sim Confia Eu também Bom, preciso ir A aula de música agora Te vejo depois, Lucy Até depois Será que eu deveria fazer isso? Declarar para ele? Bom, preciso tentar Não deve ser tão difícil assim Vou agora mesmo fazer isso Nossa, eu quero ver muito isso Meu Deus Christian Eu gosto de você Quê? Não Lucy O que está fazendo? Eu gosto muito de você Mas eu não gosto de você, garota Eu gosto de outra pessoa Meu Deus Eu preciso falar com a Lucy bem rápido Beca Eu... Eu preciso te dizer algo O que é? Nossa, olha que menina chata Eu estou gostando de uma pessoa Pessoa? De quem seria? Não que eu esteja curiosa Bom, quando eu conheci essa pessoa Ela era muito emitida E continua Mas quando eu fui conhecendo ela melhor Eu comecei a gostar muito dela Mas muito mesmo Eu fico feliz por você Aposto que é um daqueles garotos populares Ih Foi correspondida Isso foi um beijo Bom, tudo indica que sim Idiota O que? Foi por você que me apaixonei, Beca Eu também Ai meu Deus Você é correspondido Menos mal, né? Menos sofrimento pra Mia Como o Christian Iria gostar de mim Agora a Lucy mais um Christian Lucy? Christian Eu sei que você viu, Lucy Nada demais Você estava beijando alguém que gosta Mas não é ela quem eu amo, Lucy É você E eu? Me apaixonei por você Desde a primeira vez que a vi Nossa Ele mandou a real Ele mandou a real Sozinho? Você Somos iguais É por isso que me apaixonei por você, Lucy E é com você que eu quero passar todos os meus dias Então Nossa Bom, irei fazer da forma certa Lucy, você aceita namorar comigo? Meu Deus, Christian Claro que sim Quero que cada momento seja único, Lucy Ai, que movinhos Eu também te amo, Christian Bom, devem estar se perguntando o desfecho dessa história Mia e Becca hoje namoram e são muito felizes Lucy e Christian namoraram por alguns meses E depois se casaram Fim E se casaram Que da hora, meus amigos Gente, eu gostei demais da história Muito, muito legal mesmo E saber que o Christian era igual a Lucy Tipo, ele também era um unicórnio Que trocava de cores e tudo mais Conforme os seus sentimentos e emoções Muito, muito legal mesmo E acabou que a Mia e a outra milagre Eu esqueci o nome Ficaram juntas, mano Mas a outra menina tá muito chata E a Mia acabou ficando com ela, né Porque a mão não escolhe Enfim É isso, meus amigos Vamos deixar o like Compartilha com os seus amigos Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui 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 Fui